Esta empresa na Áustria está a todo vapor para a chegada da Páscoa. As máquinas da companhia têm a tarefa de pintar os tradicionais ovos que são trocados durante a festa cristã no país. Três aparelhos feitos especialmente para a missão processam 30 mil ovos por dia. Os trabalhos começam em janeiro. Até a Páscoa, a empresa pinta entre 8 e 10 milhões de ovos. Os ovos permanecem bons até seis semanas depois de serem cozidos e confeccionados. Podem durar mais se conservados na geladeira. O primeiro passo é a preparação do alimento. Em seguida, são descartados os de má qualidade. Logo depois, os ovinhos vão direto para a máquina de pintura, onde ganham desenhos variados. Finalmente, estão prontos para serem escondidos e continuar a tradição.